Os agrônomos da FAO estudam o solo da região do Rio Madeira em Porto Velho, próximo à Cachoeira Santo Antônio, examinando a estrutura das rochas que afloram na área onde está sendo construída a estrada de rodagem que liga Porto Velho à Tuna. Penetrando a floresta amazônica pela estrada Brasília-Acre, os agrônomos da FAO passam a analisar solos cobertos de espessa vegetação, aí constatando alto teor de terra roxa da mesma natureza das que são encontradas em extensas regiões de São Paulo, Brasília e Sul de Minas. Numa extensão de 150 quilômetros ao longo da rodovia, estas áreas identificam-se com certas regiões do território de Rondônia, onde o potencial de hidrogênio é encontrado entre 5 e 6, o que significa superior qualidade para a agricultura. Entre o território de Rondônia e o Alto da Garça, no estado de Mato Grosso, algumas áreas da Serra da Jiboia são dadas como impróprias ao cultivo agrícola pela constância do arenito encontrado em suas rochas. Em Jatai, Goiás, os pesquisadores vão encontrar novamente a chamada Terra Roxa em grandes extensões, que por isso poderão se tornar bons celeiros da região central do país. Goiás, Goiás, Goiás.